O dólar está sendo inflacionado pelo Federal Reserve, mas o euro também está sendo inflacionado pelo Banco Central Europeu. E o BCE acaba de dizer que vai tolerar mais inflação daqui para frente. Vamos falar sobre isso. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. E se você gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Eu já falei bastante sobre o dólar aqui no canal, inclusive fiz uma série recente com o título de Por que o Federal Reserve está encurralado? Quem ainda não assistiu, eu recomendo demais, vou colocar o link aqui em cima da playlist ou também na descrição do vídeo, porque lá eu explico todos os motivos pelos quais o Fed está numa estratégia sem saída, onde ele não consegue normalizar o seu balanço. Mas muita gente me diz o seguinte, bom, mas já que o Fed está fazendo isso com o dólar, por que o dólar não cai mais? Por que ele ainda se mantém valorizado diante de várias moedas? Isso está acontecendo agora com relação ao euro e várias outras, como pode ser medido pelo dólar index? Deixa eu já botar aqui na tela o nosso DXY. E aqui temos ele, que deixa eu botar no último ano, vamos lá. No último ano aqui o dólar teve uma queda, mas desde maio vem aqui em ascensão no nível de 92.1. E aí muita gente se pergunta, bom, por que isso acontece? O dólar não deveria se desvalorizar, já que o Fed está inflando? E a verdade é que todos os bancos centrais estão praticamente no mesmo barco. É o Banco Central Europeu, é o Banco da Inglaterra, é o Banco do Japão, o Banco Nacional Suíço. Portanto, há uma certa corrida ao fundo do poço, onde os países competem para ver quem desvaloriza mais ou quem imprime mais dinheiro. Então, na prática, há uma estabilidade entre as taxas de câmbio dessas moedas. Elas perdem valor a todo o resto, ativos reais, ações de empresa, ouro, enfim. Mas entre elas há uma certa estabilidade de taxa de câmbio, certamente num prazo um pouco mais longo. Não se a gente fizer uma janela aqui de uma semana ou poucos meses. E, além disso, o dólar hoje é uma das poucas moedas que tem juro positivo. Seja nos seus títulos de soberano dos Estados Unidos, ou até mesmo na sua taxa básica, que é entre 0 e 0,25. Na Europa é negativo a taxa de depósitos do Banco Central Europeu. Na Suíça é negativa, no Japão também, na Inglaterra é zero. Então, tudo isso acaba fazendo com que os Estados Unidos sejam um destino para o fluxo de capital. E isso também ajuda a apreciar o dólar. Mas isso é uma parte da história. E o restante da história que eu quero contar agora é para justamente comparar o euro com o dólar e o que o Banco Central Europeu tem feito. E ele acabou de revisar a sua política monetária, que é algo que ele faz a cada cinco anos. E ele acaba de dizer que vai tolerar mais inflação. E eu vou deixar essa parte mais para o final e depois eu volto para concluir com a questão do dólar. Mas falando então do euro, deixa eu voltar aqui a tela que é importante, porque olhando o dólar index, mais da metade desse índice é baseado na cotação do euro. Então, é um índice com uma cesta de moedas, mais da metade é euro, depois é libra e esterlina, o iene japonês, libra e esterlina, o dólar canadense, coroa sueca e também o franco suíço. E o que a gente pode ver, se a gente contrastar aqui com a cotação do euro, quantos dólares um euro compra, é o inverso do dólar index. Quando o euro sobe em relação ao dólar, significa que o dólar está perdendo força e o dólar index cai. E o contrário também. Mas o que eu queria chamar a atenção, nesse gráfico de cinco anos, que é o seguinte, quando a gente olha uma janela mais alongada em termos de variação percentual, deixa eu botar os dois aqui, com variação percentual, vejam que há uma variação, mas não é nada absurdo. Vejam que em cinco anos, o Dixie acabou caindo 4,74% e o euro aqui subindo 7,70% em relação ao dólar. Claro que é uma apreciação, mas não é nenhum absurdo, especialmente quando a gente compara com as oscilações da nossa moeda brasileira. Então há uma certa estabilidade, claro que pode haver em alguns momentos mais deselevação, mais desvalorização, mas no longo prazo há certa estabilidade entre essas duas moedas. E especialmente porque hoje os seus respectivos bancos centrais estão com praticamente a mesma política monetária. E é que eu vou comparar, botar aqui na tela o balanço do Banco Central Europeu, que é a linha azul, eixo da esquerda, milhões de euros, e o balanço do Banco Central americano, o Fed, eixo da direita, em milhões de dólares. O euro está chegando em praticamente 8 trilhões de euros, e os Estados Unidos aqui chegando em 8,97 trilhões de... 8 trilhões e 97 bilhões de dólares. Esse é o nível de impressão de dinheiro desse país. Então a gente pode dizer que desde a crise de 2008 e depois da crise de 2020, a crise da Covid, tanto o BCE quanto o Fed estão imprimindo a perder de vista. multiplicaram por 8 vezes cada um desses bancos centrais os seus balanços desde 2008. Então o impulso monetário é similar, mas o impulso fiscal, especialmente o que a gente viu de 2020 para cá, os déficits dos governos, não foi tão elevado assim quando se compara o que aconteceu na zona do euro e o que aconteceu nos Estados Unidos. Então para mostrar aqui apenas bem rapidinho, esse foi o déficit da zona do euro, 7,2 em 2020, e os Estados Unidos, 14,9. Foi impressionante o que os Estados Unidos gastaram no ano passado literalmente enviando cheque, dinheiro pelo correio para as pessoas. Em termos de dívida total, aumentou na Europa bastante, 98% o que fechou em 2020, mas os Estados Unidos está com 107%. Isso significa que do lado fiscal, a Europa foi relativamente mais contida e esse é um dos motivos pelos quais os agregados monetários na Europa, M1 e M2, não subiram tanto quanto nos Estados Unidos e é por isso que também não havia uma inflação tão elevada na Europa. Para ter uma ideia aqui, deixa eu até comparar aqui, a Europa agora está com a inflação em 2%, fechou em maio, e os Estados Unidos está em 5%. Então é outra magnitude. Mais um ponto que eu quero falar agora que é a revisão de política monetária. Deixa eu só botar aqui mais um... Ah, deixa eu já botar aqui... Deixa eu botar aqui na tela, em tela cheia. Está aqui a revisão de política monetária que a zona do euro fez, o Banco Central Europeu, que na verdade não é a cada 5 anos, quem faz a cada 5 anos é o Federal Reserve. O BCE tinha feito pela última vez em 2003 e agora, dia 8 de julho, publicaram a nova política monetária, que é que eu vou colocar aqui um breve trecho da Christine Lagarde, que é a head do BCE, e depois volta para mim. Vamos lá. Estrela, o Governing Council unanimamente aprovou a nova política monetária do ECB. O Governing Council considera que a estabilidade é melhor mantém por um 2% de inflación sobre o médio termo. Ele substitui a primeira formulação doble clave de below mas perto de 2%. O novo formulação remove qualquer ambigüência e resultante converse que 2% não é um cilindro. O Governing Council decidiu adicionar especificamente para as implicações do clima mudanças e a transição do carbono em nossa nova estratégia. Nós acreditamos que este 2% é claro, simples para comunicar, sólido e um bom balance. Então aqui está a revisão de política monetária do BCE que agora não é mais below but close to 2%, abaixo mais perto de 2%, agora é 2% e que é uma métrica simétrica onde eles vão tolerar pequenos desvios para cima ou para baixo no prazo médio over the medium term. A questão é que não está bem definido qual é esse prazo médio e nem qual é a magnitude para cima para baixo que eles vão tolerar. Apenas serão mais tolerantes. E é por isso que essa revisão me lembra bastante ou se assemelha ao que o Fed já fez ano passado onde ele disse que sim vai tolerar uma inflação mais alta onde agora a meta de inflação é uma inflação média de 2% ao longo de algum período. Qual é esse período? Até agora não foi definido. Isso portanto permite tanto ao Fed quanto ao BCE um espaço de manobra muito maior e faz com que eles consigam evitar qualquer elevação de taxa de juros por mais tempo. E é por isso que essa revisão de política monetária na verdade vem a calhar bastante com a situação atual porque onde o BCE se encontra com taxa de juros negativa tendo que ajudar no financiamento dos países da zona do euro é muito semelhante também ao que o Fed se encontra onde ele está encurralado e não consegue elevar as taxas de juros. no caso do BCE tem muita semelhança não é perfeitamente idêntico mas tem muita semelhança e o BCE quer evitar elevar os juros de qualquer maneira. Até para lembrar um breve parênteses o Fed chegou a tentar normalizar a taxa de juros de 2015 até 2018 o BCE nem fez isso lá em 2015 botou juros negativos e desde então não saiu de lá. Mas enfim qual é acho que outro ponto importante dessa revisão é que eles também vão incluir ou pelo menos um objetivo de incluir na meta de inflação oficial que é o HICP Harmonized Index of Consumer Prices então um indicador harmonizado de preços ao consumidor eles também querem incluir agora o chamado Owner Occupied Housing ou custo de moradia para aqueles que já são proprietários das suas próprias casas. Mas isso virá no futuro não é de imediato eles vão começar a divulgar um indicador no ano de 2023 que considere também o gosto com moradia mas só em 2026 eles vão avaliar se vai virar meta oficial e vocês podem escrever aqui se por acaso o índice que considere moradia própria oscilar demais eles vão simplesmente descartar e dizer não esse não serve vamos ficar com o que a gente tem agora essa é uma mudança importante a outra é o que ela também mencionou aqui nessa coletiva que Climate Change Mudança Climática nas palavras do BCE o maior desafio para a humanidade neste século é também uma consideração cada vez mais importante de política monetária exatamente como eles vão lidar com isso também não está claro eles dizem que há um risco de estabilidade financeira enfim esse assunto de mudança climática alguma hora vou ter que separar um tempo para realmente falar sobre isso tudo que eu venho estudando e pensando sobre o assunto mas os bancos centrais nem conseguem normalizar o seu balanço e manter a economia com juros normais e quer resolver a mudança climática ou ajudar a combatê-la enfim mas vamos lá acho que outro ponto também muito importante para deixar de mensagem nesse vídeo sobre o euro é que o dólar quer queira quer não ainda é a moeda do planeta é a unidade de conta mundial é o padrão monetário eu sempre reitero esse ponto porque é realmente difícil o mundo deixar o dólar como padrão monetário apesar de tudo que o Fed está fazendo como a gente pode ver ele não está sozinho porque a BSE está fazendo a mesma coisa o banco da Suíça também o da Inglaterra também o do Japão também então todos estão nesse mesmo barco ou todos estão nessa corrida para o fundo do poço a grande diferença entre o dólar e todas as demais é que o dólar é a moeda de reserva é o padrão monetário e isso significa não apenas que o dólar é a principal moeda do comércio internacional mas também que o mundo está estruturalmente short em dólares todo mundo tem dívidas enormes em dólares e esse é o último gráfico que eu quero mostrar para deixar esse ponto bem claro que são as dívidas offshore denominadas em dólares que vejam aqui deixa eu até botar esse em tela cheia vamos lá desde lá de 2004 ou melhor no estouro da crise lá 2008 onde o dólar tinha cerca de 6 trilhões havia cerca de 6 trilhões de dívida offshore denominada em dólar isso significa dívida fora dos Estados Unidos mas denominada na moeda americana e dívida isso também é chamado do euro dólar o sistema euro dólar e dívida em euros denominada em euros mas fora da União Europeia era cerca de abaixo de 4 trilhões no iene japonês bem menos era ali cerca de 500, 600 bilhões de dólares mas avançando até 2020 o que a gente vê é que o mundo se endividou muito mais em dólares do que euros sim teve um repique agora em 2020 foi para 4.4 trilhões de dólares mas ali se a gente olhar o gráfico realmente abriu a boca de jacaré onde há quase 13 trilhões de dólares de dívida offshore denominadas na moeda americana isso que significa que o mundo está short em dólares está endividado em dólares portanto sempre que há que há alguma crise que há alguma instabilidade financeira que há alguma correção mais forte no mercado todo mundo corre para o dólar porque há dívidas denominadas em dólares e portanto é preciso dólares para repagar essas dívidas os passivos vão vencendo e é preciso dólares portanto a demanda por dólares acaba sendo maior do que essas outras moedas por esses motivos que o dólar ainda é a moeda principal por mais que o Fed faça tudo que tenha feito não é tão fácil sair desse sistema e agora com o euro também entrando na mesma toada do Fed de tolerar mais inflação talvez o que eles desejam vai se acontecer nessa década já está acontecendo em 2021 inflação mais elevada nos Estados Unidos e pode ser que ela venha mais elevada ou permaneça elevada no restante dessa década até porque o ímpeto de estímulo fiscal e cheques pelo correio está a todo vapor especialmente nos Estados Unidos mas enfim isso é o que eu queria falar sobre o euro contra o dólar essa revisão de política monetária e como a moeda americana quer queira quer não é a nossa moeda mundial espero que tenham gostado e volto no próximo vídeo e como sempre dúvidas críticas perguntas coloquem aqui abaixo os links todos que eu usei também vou colocar nas referências aqui na descrição do vídeo acessem e acho que era isso fico por aqui e volto no próximo vídeo obrigado